Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer um sabão de álcool e ensinar vocês passo a passo como fazer um sabão de álcool potente. Olha, aqui eu tenho 4 litros de álcool, eu tenho 4 litros de óleo usado, aqui eu tenho 2 litros de sebo de boi, vamos dizer, gordura de boi, tá vendo como é que ela tá aqui saturada? Então, eu já estou aqui, ó, vou mostrar pra vocês, nesse balde aqui, ó, tá vendo? Tá no fogo e tá derretendo ela, por quê? Porque ela tem que ficar líquida, tá bom? Então, ela vai ter que ficar aqui nesse banho-maria até ela ficar igual o óleo assim, tá bom? Eu tenho 1 kg de soda, eu gosto de usar essa soda aqui, pessoal, tá vendo? Ela é 99%, uma soda bastante potente, tá vendo ali? E aqui eu tenho 1 litro certinho de água, 300 gramas de açúcar, aqui feito assim, uma glicerina, tá bom? Aqui está os 3 litros de água, eu vou adicionar a soda, ah, lembrando, pessoal, vocês, por favor, usam as luvas, olha. Usa as botas e máscara, ok? Não, não faça esse sabão despreparadamente, tá? Por favor, usa luva, usa máscara e também usa as botas no pé ou qualquer tipo de calçado fechado, tá bom, pessoal? Olha, aqui eu vou pôr a soda agora, tá bom? Deixa ela quietinha aí, tá, pessoal? Só vou dar uma mexidinha nela, ó. E vou já... Deixar quietinha, tá? Estou aqui de máscara, se a voz ficar um pouco fanha, é porque eu estou aqui de máscara. Ela vai ficar transparente, certo? Enquanto não derrete lá aquela gordura de boi, que está em banho-maria. E aquela gordura de boi, eu vou misturar junto com o óleo. E depois eu vou adicionar o álcool. E depois eu vou adicionando a soda. Não tem erro e é rapidinho se vocês fazem esse sabão. Se vocês fizer do jeitinho que eu estou falando, passo a passo, pessoal, não tem erro e vocês têm sabão pra quase um ano aí na casa de vocês. Uma receita só. Isso eu garanto pra vocês, tá bom? Eu vou adicionar primeiro o óleo, tá bom? A gordura ainda está derretendo ali. A gordura ainda está derretendo ali. Então, pessoal, aqui já tem 4 litros de óleo. Eu vou buscar que tá derretendo na panelinha. Ó, aqui tenho 2 litros de gordura de boi, ou sebo de boi, tá, pessoal? No total é 6 litros. Tá? E aqui agora eu vou misturar o álcool. Eu gosto de tá misturando e já mexendo, tá, pessoal? Ó, vai colocando e já vai mexendo pra misturar bem misturadinho, tá bom? Olha, é muito fácil. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na receita do jeito que eu estou fazendo pra não haver erro, tá, pessoal? Aqui está a soda nessa bacia, tá vendo? Ó, então a soda tá aqui. Eu vou despejando a soda e já vou mexendo. Ela já tá bem dissolvida, tá vendo que tá bem transparente? E começou o processo e não para de mexer, pessoal, tá vendo? Ó, dá pra ver certinho que ela já vai modificando a cor. Veja lá. Tá vendo? Olha. Já foi. Agora vamos mexer. Já a coloração já mudou bastante, olha. Então, falta 10 minutos pra 5 da tarde. Certo, pessoal? Eu vou contar as horas direitinho, quanto que eu vou ficar aqui mexendo, pra falar certinho pra vocês. Pessoal, é... Começa a ver o vídeo, não para não. Veja o vídeo do início ao final, pra vocês fazerem o sabão bem direitinho. Que é muito importante, pessoal, vocês fazerem direitinho pra não estragarem a receita, tá bom? É bastante importante. Às vezes, vê o vídeo pela metade e não assiste o vídeo todo pra fazer a receita direitinho. Veja o vídeo todo, analisa. E aí vocês vão fazer o sabão, certo, pessoal? Eu quero que vocês façam e dê um bom resultado. E o resultado desse sabão aqui é ótimo, é maravilhoso. Tô com 5 minutos já mexendo. Ele já modificou bem a cor, já tá na cor de um Guaraná. Veja. Da cor de um refrigerante Guaraná. Ele fica. Ele vai ficar mais escuro, sabe, pra uma Coca-Cola. Olha lá, já tá mudando, pessoal. Não sei se dá pra ver direitinho. Olha lá a espuminha, já começou. Eu tenho 10 minutos mexendo, fica bom, pessoal. Olha lá. Dá pra ver a espuminha? Eu tô mexendo. E tá no tripé. Eu não sei se vocês... Vou aproximar a câmera. Tá vendo, pessoal? Olha. Eu vou mexer e vou mostrar pra vocês. Ele já está saponizando, tá vendo, ó? Já tá virando sabão. Pessoal, não tem 10 minutos. Olha lá. Tô de olho no relógio, tá vendo? Esse sabão é muito potente, pessoal. Quando eu falar que o sabão é potente, vocês acreditam em mim, tá? E faça na casa de vocês esse sabão aqui. Olha. Ó. Já tá virando sabão. 10 minutinhos. Eu vou falar pra vocês que é importante colocar os 2 litros de sebo, porque o sabão, ele endurece muito rápido. E veja como está saponizando, ó. Ó, daqui a pouco já pode pôr na forma, pessoal. Tá vendo, ó? Olha que maravilha, ó. Tá vendo? É muito bom fazer esse sabão aqui, viu, pessoal? É ótimo demais. De mais da conta. Já virou sabão, tá vendo, ó? Pode virar na forma se quiser. Tá vendo, ó? Mas eu vou tocar mais um pouquinho. E vou colocar já, quando ele tiver nesse ponto, pessoal, eu vou adicionar a glicerina, tá vendo, ó? Devagarzinho, vai incorporando. Veja como que eu tô fazendo. Ó, vai incorporando a glicerina. Tranquilo. O balde ficou muito cheio. Eu vou... Olha que beleza. Olha, e fica um sabão estronduroso, espetaculoso. E essa glicerina aqui, pessoal, vocês podem fazer, colocar quente mesmo, não precisa deixar esfriar nada. O meu tá morninho, fiz agora. Certo? Então, espero que vocês façam esse sabão na casa de vocês. É, eu creio que eu vou tirar a dúvida de muita gente. É, eu li por último, agora, eu até nem lembro o nome dele. Ele disse que faz o sabão. O sabão vira água. Que já tava muito chateado de fazer o sabão. Então, eu vou pedir pro senhor, é um senhor, faça esse sabão, segue a receita, que o senhor vai ficar aí pulando de alegria, tá bom? Eu tenho certeza, ó. Tá vendo? Olha lá, virou sabão. Tá vendo o fiozinho, gente? Pessoal, olha. Dez minutos e um ponto virou sabão. Ó, pessoal, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ó o fio. Não sei se dá pra ver. Dez minutos. Ó. Não sei se dá pra ver. Já saponizou. Então, já dá pra virar na forma, pessoal. Então, pessoal, eu trouxe aqui pra essa outra cozinha. Vamos entornar ele aqui, da linha, que ele fica acomodado pra ninguém devagarzinho. Não precisa passar nada no fundo da forma, viu, pessoal? Tá vendo como virou sabão, já, ó? Aquelas natas de cima, tudo é sabão, já. Então, eu vou deixar e vou contar as horas certinho. Ai, sobrou. Pode pôr mais. Ainda tem um beiradinho. Olha quanto que rende. A forma é grande, hein? Aí, tá bom. Se sobrar, eu faço líquido. Tá bom. Derramou aqui. Derramou. Não tem importância, não. Deixa a hora que secar, a gente irá pra ficar faca. Então, pessoal, eu volto com vocês assim que o sabão estiver durinho. Aí, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Fica aí comigo. Pessoal, o sabão já está pronto, veja. Sabe por que ele ficou com essas natinhas aqui, branquinhas? Porque ele vai saponizando, quando a gente tá terminando de fazer, ele fica com essas natas aqui. Mas isso não impede nada, né, que é um sabão. Veja, ele quando ele... Eu tô descolando junto com vocês, presta atenção, veja. Ó, tá colado, né? Vou mostrar bem de pertinho. Tá coladinho, ó. Agora, eu vou descolar. Tá vendo, pessoal? Descolou inteiro, olha. Então, é aquela receita que eu repeti. Nada mais, nada menos, pessoal. Eu fiz passo a passo, pra não ter dúvida, pra vocês fazerem na casa de vocês, tá bom? Porque teve muitas perguntas, então resolvi repetir essa receita pra vocês, tá bom? Então, eu vou desenformar pra vocês verem e vou cortar, ok, pessoal? Então, eu vou pegar isso aqui, que eu não vou pôr minha mão aqui. Tá vendo como é que solta sozinho, tá vendo, ó? Deixa eu abrir a câmera aqui um pouquinho. Pra vocês verem, ó. Dá pra ver? Tá vendo, ó? Pessoal, veja. Que facilidade, tá vendo? E esse... E eu terminei de fazer esse sabão ontem, era quase cinco e meia da tarde. Então, vou tirar aqui esse... Esse meu auxiliar aqui. E ele é muito fácil de lidar. É um sabão maravilhoso, pessoal. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como é fácil cortar as barras dele. Olha, ele fica bem grissilinado, ó. E bem fácil de cortar. Eu vou cortar essas barras aqui e vou deixar ela bem longa. Não vou cortar em pedaços. Ó, tá vendo? Ó. Se vocês não quiserem que fique com essa natinha aqui, quando vocês for colocar na forma, vocês podem tá borrifando álcool. Aí some tudo. Veja, pessoal. Que maravilha de um sabão. Pessoal, muito fácil. Faça na casa de vocês esse sabão. Que é uma economia maravilhosa, viu? E eu peço pra vocês assistirem esse vídeo do início ao fim, pessoal. Pra vocês fazerem esse sabão certinho, pra não houver erro. Tá bom, pessoal? Olha que lindeza de um sabão, ó. Tá bem, bem mesmo, ó. Duro. Então, ele é um sabão de álcool grissilinado. E fica parecendo mesmo, é um doce, né? Pessoal, é uma alegria muito grande quando vocês fazem um sabão ou uma culinária, uma comida que sai assim 100%. É muito bom. Então, é horrível quando você vai fazer uma receita que não dá certo. Eu tenho um inscrito no canal que ele diz que todo sabão que faz junta água, meu amigo. Segue essa receita todinha, tá bom? Segue essa receita que o senhor aí, olha, vai ter sucesso no seu sabão, tá bom? Então, pessoal, eu vou cortar um pedacinho desse sabão aqui, ó, pra fazer o teste da espuma. Lembrando que eu vou deixar a receita desse sabão lá na descrição do vídeo, ok? Vocês, vai lá na descrição aqui, a receita está lá pra vocês seguirem passo a passo esse sabão, tá bom? Então, aí eu vou fazer o teste da espuma agora pra vocês verem. Eu vou aqui calçar uma luva e aqui eu tenho uma bucha, vou tirar do pacote, tá vendo? Uma bucha nova. Eu vou fazer o teste da espuma pra vocês verem, ok? Então, aqui tá um pedaço de sabão e eu vou simplesmente passar aqui. Ó, já começa, ó. Tá vendo a espuma? Branquinha. É um sabão espetacular, pessoal. Maravilhoso. Então, tem essa panela que tá cheia de gordura, ó. Tá bem gordurada. Eu vou passar aqui pra lavar essa panela. E ela dá um brilho espetacular nas vasilhas, pessoal. Por exemplo, eu não gosto de arear muito, só faço mesmo a bruxa, mas por fora eu gosto de dar brilho. Olha aqui. Olha o tanto. Ó. Pessoal, é maravilhoso esse sabão aqui. Passa aí na casa de vocês. Tá certo? Lembrando que eu tô usando essa luva aqui porque o sabão é novo, pessoal. Olha aqui. Tá vendo como que saboa? Ó. Sabão é novo, então pode danificar as mãos, deixar as mãos aí muito ruim. É... Se quiser usar de imediato, pode usar. Só que tem que usar luvas. Não se esqueça, pessoal. Não usei bom bril, não usei nada. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui o brilho do sabão. Ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ficar bem meio, ó. Dá um brilho maravilhoso na nossa panela. Eu não usei, ó. Só tô usando o amarelinho. Tava cheio de gordura essa panela aqui. Então... Pessoal, faz na casa de vocês esse sabão. Olha que maravilha. Muita espuma mesmo. E pra lavar roupa, é maravilhoso também. Vocês podem calar o sabão, colocar dentro de uma meia, colocar dentro da máquina de lavar. Ele é molinho, ele não é um sabão duro. Olha aqui, sem... Sem bom frio. Olha o brilho. Pessoal, olha só. Não sei se tá dando pra ver, porque o sol tá ao contrário aqui. Não tá favorecendo, ó. Ficou aqui. Uma panelinha brilhosa, bonita, ó. Tá vendo? Maravilhoso esse sabão. Então, pessoal, espero que eu tirei algumas dúvidas das pessoas que me fizeram as perguntas, tá bom? E... Espero que vocês façam e tenham sucesso aí na casa de vocês, tá bom? Então, quem gostou desse vídeo, desse conteúdo, pessoal, já vai curtindo, me deixando um like. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. E eu peço, faça esse sabão na casa de vocês, pessoal. Ele é 10 minutinhos pra fazer. Usa os 2 litros de sebo de boi derretido junto com os 4 litros de óleo. Mistura os 2, tudo certinho, né? E tiver bem misturado, bem airado, vocês colocam a soda diluída já. E vai mexendo sem parar. São 10 a 15 minutos, sabão de vocês tá prontinho. E com 4, 5 horas, ele tá durinho. Ele ficou a noite toda, porque eu não quis mexer a noite, tava muito frio. Agora, de manhãzinha, ó. E eu vim mostrar pra vocês. Ficam todos com Deus. Deus abençoe a vida de todos. Gratidão a todos, pessoal. Eu já cheguei aos 2. Muito obrigada a todos. Gratidão pra vocês. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, até a próxima receita. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.